A cultura e os costumes, a música, a dança e a alegria. Isso é um pedacinho de Portugal, o país onde eu vivo. Alegria! Ei! Ei! O Vira! Ei! Ei! O Vira! Braços pra cima, braços pra cima, tá na hora de dançar o Vira. Dança portuguesa, patrimônio nacional, dança envolvente, sensacional. Com braços pra cima, braços pra cima, tá na hora de dançar o Vira. Dança portuguesa, patrimônio nacional, dança envolvente, sensacional. Lá na minha aldeia todo mundo dança, Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Dança no inferno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Lá na minha aldeia todo mundo dança, Maria, o Joaquim, a Anabela e o João. Pois dança no inverno, dança no verão, dança no São Pedro, dança no São João. Saltitando e girando, ei, ei, saltitando e girando, ei, ah, batendo o pé fazendo assim como eu. Batendo o pé fazendo assim como eu. Saltitando e girando, ei, ei, saltitando e girando, ei, ah, batendo o pé fazendo assim como eu. Batendo o pé fazendo assim como eu. Braços pra cima, braços pra cima Tá na hora de dançar o Vira Dança portuguesa, patrimônio nacional Dança envolvente, sensacional Braços pra cima, braços pra cima Tá na hora de dançar o Vira Dança portuguesa, patrimônio nacional Dança envolvente, sensacional Lá na minha aldeia todo mundo dança Maria, o Joaquim, a Anabela e o João Dança no inverno, dança no verão Dança no São Pedro, dança no São João Lá na minha aldeia todo mundo dança Maria, o Joaquim, a Anabela e o João Dança no inverno, dança no verão Dança no São Pedro, dança no São João Saltitando e girando, e-e-i Saltitando e girando, e-a-a-ah Batendo o pé fazendo assim como eu, batendo o pé fazendo assim como eu Saltitando e girando, e-e-i Saltitando e girando, e-a-ah Batendo o pé fazendo assim como eu, batendo o pé fazendo assim como eu Lá na minha aldeia todo mundo dança A Maria, o Joaquim, a Anabela e o João Dança no inverno, dança no verão Dança no São Pedro, dança no São João Saltitando e girando, saltitando e girando Batendo o pé, fazendo assim como eu Batendo o pé, fazendo assim como eu Saltitando e girando, saltitando e girando Batendo o pé, fazendo assim como eu Batendo o pé, fazendo assim como eu Hey, 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 uuuh, vida Hey, hey, uuuh, vida Hey, 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 hey